Que é o Junior Suboza com você mais uma vez aqui, jogando aí, ó, Daylight, mano, jogo galáctico, galáctico, jogou no PC Então, jogando no PC com o controle do Xbox Aí, pessoal, é, cara, vou mostrar pra vocês aqui, cara, um glitch aqui maneiro pra caramba de como você ganha muito dinheiro, mano, nesse glitch, vai ganhar muito dinheiro mesmo É um, eu acho que é um bug do jogo, sabe qual? Não tá atualizado ainda, cara, então enquanto não tá atualizado, vamos aproveitar esse bug aí, mano Aí, ganha muito dinheiro mesmo Primeiro, eu tô na entendência do jogo, mano, no princípio do jogo e tal, lá na torre mesmo Tem uma paradinha lá, um maluco vendendo algumas coisas, um contrabandista e tal Então você vai vir pra cá, mano, pra esse quartinho aqui, ó, quando tiver na torre, mano Mas você pode fazer isso em qualquer lugar do jogo que tiver essa bolsa, mano Aqui, ó, eu vou, eu vou tá aqui, ó, eu vou tá aqui nesse maluquinho aqui que compra as coisas, sabe qual é? Ele compra, basicamente, tudo que tu tem, se você tiver aqui no teu inventário, ele compra, mano Então tu tem que vir nele, ó, ó o que eu tô com no momento Essas paradinhas aqui, ó Eu vou pegar a gazuca, que é a mais barata, mano, é nove pratinha, baratinha, baratinha Eu tô com setenta e nove mil oitocentos e pouco de dinheiro Vou pegar ela, vou comprar essa gazuca, vou comprar o limite dela, o limite que ela tiver Dá exemplo, novecentos e nove mil oitocentos e nove é o limite, então eu vou comprar tudo Comprei, beleza? Comprei geral Guardei, vou guardar aqui, ó Tô com novecentos e pouco de gazuca, coisa pra caraca Então eu vou pegar ela, ó, guardei, beleza Tá, peguei tudo, beleza, show Aí o que eu vou fazer, né, ó Cara, simples e fácil, brother, simples e fácil Se tu tiver controle de Xbox 360, se tiver controle de PS4 ou no teclado do computador Você vai vir aqui, mano, e vai apertar no Xbox X e A e solta No controle do PS4, vai apertar quadrado e X e no teclado vai apertar S e C, mano, solta Aí você vai sair Aí vai pegar toda essa gazuca e vai transferir primeiro ela Transfere toda ela pro inventário, mano, tá no estoque, sabe qual é? Vou transferir pro inventário, aí quando fizer isso, brother Aí vai gerar uma telinha Essa telinha que vai gerar, mano, vai ficar tipo Aí você pode colocar qualquer outra coisa que tu quiser, mano Ó, se liga só Aí, pô, é jogar tudo pro meu inventário, certo? Aí, tipo, é um glitch, mano, isso aqui é como se fosse um bug Fez essa parada, essa telinha, tá ligado? Fez essa tela, sai e retorna de novo Como eu te falei, se for no Xbox É X e A Playstation 4 Quadrado e X No teclado, mano, do computador É S e C Faz rapidão, aperta os dois no mesmo tempo Aperta no mesmo tempo e sai Aí escolhe o que tu quiser de mais caro, mano Tem o que é de mais caro? O café é esse mesmo Eu tô com pouca coisa, brother Mas se tiver, digamos, o rei Ou qualquer outro item caríssimo Eu podia trocar, mano Só não pode fazer isso com armas Com armas não faz Não faz, só faz com um bagulho assim Café, diamante, joia Ó, quanto de café eu tô? Tô com 900 e poucos de café Peguei e coloquei no meu inventário Vou lá no carinha, vou vender tudo Ó, eu tô com 79.819 de dinheiro, brother Aqui o tanto de café que eu tô com ele agora Tô com café pra caramba, mano Muito café mesmo Muito café pra caramba mesmo Aí o que eu vou fazer agora? Aí eu vou sair aqui Tá ligado? Eu não tô com muita parada, não Eu tô com pouca coisa no meu inventário De valor O que eu tinha mais valor no inventário Era o café mesmo Aí eu vou pegar o... Ó, já fiz também nos componentes químicos e eletrônicos Eu fiz em quase geral, brother Quase em geral Escudo Pô, depois tem uma parada aqui Que eu vou ensinar vocês A pegar aquele skit médico Que os aviões deixam Na cidade Aquele skit médico, mano Ele upa... Beleza, mano Ele upa o seu... O seu jogo na moral Mas, cara Pra fazer essa parada aqui, mano Eu gosto... Eu vou falar pra vocês Cara, fecha o primeiro jogo Fecha o jogo Porque você não vai dar ruim, mano Aí depois fica tudo facinho, brother Aí o que eu vou fazer aqui? Vou vender agora Vou vender os cafés em geral Vou vender geral Cadê os cafés? Aqui Vou vender tudo Ó o outro dinheiro que eu tô Tô com 79 mil, certo? Vou vender geral, mano Vendi, ó Agora eu tô com 278 Caramada Só que, cara É de café O café não tem muito valor Se tu pegar aí um diamante Que vale dinheiro pra caralho Tu vai ficar com muito dinheiro, brother Então, basicamente Que o dinheiro é infinito, brother Vai ficar com muito dinheiro mesmo Então, isso aí, mano Pra você, pô Fazer um bug no jogo é maneiro Vai ficar muito show Mas, cara Se tu tá fazendo Progresso no jogo Tá fazendo história e tal Cara, eu não aconselho Fazer isso não Porque fica sem graça o jogo